Bom dia, gente! Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Olha a cor desse céu. Olha que diferente. Quando chega aqui, ali tá azul. Olha que cenário lindo. E aqui, tava avermelhado. Agora já tá um tom mais amarelado, as nuvens já estão dispersando. Pra lá, está azul. Tô aqui com uma cara de cansada. Ontem eu fiz muita coisa, inclusive. Aqui no fim da tarde eu fiz na chácara também. Carreguei alguns baldes de terra. E eu já tô velhinha pra isso. Você carrega uns baldes de terra e depois você fica quebrada. Mas eu quis mostrar pra vocês. Ontem à noite eu saí aqui com a minha cachorra. E a minha cachorra começou a procurar, eu acho que era gambá. E ela procurando em cima das árvores. E aí eu vim aqui no pé de jabuticaba. Eu fiquei encantada. Porque eu tava com a luz do celular. E o pé de jabuticaba, gente, parecia uma árvore de Natal. As florzinhas brancas e as jabuticabinhas. No reflexo da luz do celular, ficava a coisa mais linda. Aí eu quis vir mostrar pra vocês aqui, ao vivo. Gente, fiquem atentos de manhã que eu vou sempre dar uma entradinha aqui. Eu vou virar o celular pra vocês verem como tá. Não é época. Não é época. Olha isso, gente. Aqui, olha. Deixa eu dar pertinho. Olha, tem já as jabuticabinhas. Essas flores aqui, ó. Vão abrir todas. Quando eu abrir, eu venho mostrar de novo. Porque parece neve quando abre tudo junto. E pra cá, olha o reflexo do sol. Que coisa mais linda, gente. Quem que não gosta de morar no meio da natureza? É muito lindo. Aqui, olha, já tá até adentado. Tem jabuticabinhas. Olha a luz do sol, gente. Que coisa mais linda. Olha, ali tem bastante jabuticabinha. Aqui em cima, lá no alto, é um pé de pitanga. Que tá beirando o muro. E eu tô vendo pitanga verde. Mas vocês daqui de baixo não vão conseguir ver. E o perfume, gente, que tem essas... Essas florzinhas. É uma delícia. Olha isso. A hora que ficar tudo branquinho, eu venho mostrar pra vocês novamente. E aqui do lado, aqui no meio, olha, esse pé aqui que tá... Que vocês tão vendo aqui, é um pé de caju. Ele também fica lá em cima. Eu quase nem vejo os cajus, porque... O pé de jabuticaba e o de acerola, aqui acerola, acaba encobrindo. Olha, gente, que paz, que natureza. É muito lindo, gente. É uma coisa, assim, inexplicável. E eu insisto, eu vou insistir todos os dias com vocês. Plantem. Eu não sei se vocês viram. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Sobre o que tá saindo. Sobre aposentadoria. No caso da morte do cônjuge, eles vão reduzir da pessoa receber a aposentadoria do cônjuge pra 50%. Então, gente, a tendência é que essas alterações climáticas... Veja que agora não é época de ter essa jabuticaba aqui. Tá muito cedo. Então, essas alterações climáticas vão encarecer muitos alimentos. E, às vezes, um vaso que vocês tenham... Eu vou soltar um vídeo... Onde eu peguei umas folhas de couve, né? E fiz... Fiz meu almoço. E vocês vão ver. Num vaso, vocês conseguem ter um pé de couve bonito. Vocês conseguem colher um alface. Vocês conseguem plantar beterraba, rabanete. Qualquer coisa. Eu plantei inhame no vaso. Num balde foi que eu plantei também batata doce. Pra mostrar que dá certo. Aí o pessoal acha que tá mais fácil comprar no mercado. Mas até quando? E pra aprender a plantar, não é do dia pra noite. Então, eu insisto muito nisso. Que é a questão de saúde. Saúde física. Saúde mental. Porque é uma terapia. Economia pro bolso. É tudo de bom. Então, as pessoas hoje... Tão muito valor pras coisas mais fúteis. Assim, mais... Ficar vendo vida dos outros. Vida de artista. Ficar vendo receita, mas não faz. Sabe? É uma coisa assim... Muita perda de tempo. Que poderia ser feita em coisas pra vocês mesmos. Então, aqui eu tenho muito trabalho. Realmente eu concordo que é trabalhoso. Que as pessoas falam assim... Ah, não tenho tempo. Gente, tempo eu também não tenho. Eu tenho que trabalhar com outras coisas além da chácara. Mas nem que não saia tudo super perfeito. Tudo arrumadinho. Nem nada. Eu, pelo menos, eu colho. Eu colho as coisas. E graças a Deus, minha saúde é boa. Eu não tenho problema de saúde. Olha, o pé de manga aqui... Deixa eu virar aqui. Esse aqui é do vizinho. As flores da manga. Aquele pé ali, ó... Eu preciso cortar. Foi o único pé que deu uma mão macho. Porque esse pé aqui, na verdade... Ele caiu quando era pequeno e brotou na lateral. E o que brotou na lateral... Brotou como macho a primeira vez. Porque todos os pés em uma mão aqui... São... São fêmeas. Ó, vou mostrar agora o daqui da chácara. Você está vendo essa camada lá em cima? Tudo flor. Isso aqui é manga e espada. E dá para vender, gente. Dá para vender o que colhe. Olha a palmeira que linda. E você ainda tira algum dinheirinho... Que pague semente... Pague adubo. Então, gente... É... Por hoje é isso. Porque eu tenho lá muita coisa, muito serviço. Eu tenho que preparar uma live para amanhã... Para o outro canal. E... Então, hoje eu tenho bastante coisa... O dia todo para fazer. Mas eu deixo aqui o meu bom dia para vocês. Com muito carinho. Com muito carinho. Se inscrevam aí no canal. Estejam sempre atentos às... Às lives... E aos vídeos novos que vão sair. Um beijão a todos, gente. E tenham um bom dia. Muito bom. Um beijão. E aos vídeos. E aos vídeos. Obrigado.